Esse é o DJ Spock, o astro do Mandela, o Mandela, o Mandela DJ GBS original, e os beats é só a bossa Esse é o DJ Michael, toca Mandela Que joga, que joga, que joga, que joga, que joga Que joga dessa xereca vai pro DJ Spock Que joga, que joga dessa xereca vai pro DJ Spock Na pica tu desce, na pica tu sobe Na pica tu desce, na pica tu sobe Olha o barulho do sexo Olha o barulho do sexo Fechou, fechou, não desce a xera Fechou, fechou, não desce a xera Cabo de DJ O que é 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 O que é tanto pau, o que é tanto pau Ó o barulho do sexo Fechou, fechou, ganda essa xerica Fechou, fechou, ganda essa xerica Na pica tu desce, na pica tu sobe O barulho do sexo Tem boquetando, pau boquetando, pau boquetando, pau boquetando, pau Assim, aí eu te pergunto, se pra puta vem normal Tem, 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 tem boquetando, pau boquetando, pau boquetando, pau boquetando Esse é o DJ Spokey O astro do Mandela O Mandela, o Mandela DJ GTS original E o DJ só voca Esse é o DJ Maical Toca Mandela